Então amigos, estou saindo da Feira Livre aqui, beleza? Eu vou subir a Oliveira Monte Carmelo, vou levar você até a frente da Basílica Velha, beleza? Estou saindo da Feira Livre aqui, é... Aqui é parecida, é... local que vem aqui, chega aqui, muitos irmãos, né? Porque eles são filhos de Maria, filhos da Mãezinha querida, então são meus irmãos também, né? Nós somos filhos da Mãezinha, também nós somos irmãos em Cristo, beleza gente? E vamos seguir, seguir aqui, vamos chegar até a Basílica Velha, estamos na Feira Livre, para vocês verem como é facinho, né? Sair da rodoviária, né? Rodoviária aqui do lado, e vamos até a Basílica Velha, beleza? Venha comigo, venha comigo, é... E nós vamos subir a ladeira, vamos bater um papo legal aqui, vamos trocando ideia. Dona Izete, vendeu muito já hoje? O pessoal está tudo de balão hoje. Está ruim, Dona Izete foi que está ruim. Então vamos nós aqui, vamos seguindo aqui, gente, vamos ter a Basílica Velha. Olha o Miltinho ali. Fala meu jovem, tudo bem? Miltinho vem... Miltinho, você vende tanguinha aqui, né? Putz, vai nós, temos aí também. Tanguinha para pequenininha, para aqueles magrinhos, né? Tem aqui, quer apresentar ela? Vou pegar já aqui. É, pega, pega a tanguinha para nós mostrar aqui. Beleza? Aí gente, você quer comprar uma roupa apertada? Opa, nós temos tudo aqui, ó. É roupa apertada, aí ó, olha para você ver o tamanho. Olha o tamanho da criança, aí você quer roupa apertada. Essa é a bermudinha, temos todos os tamanhos aqui. Tem todo o tamanho aqui, para a pessoa mais pesada, mais leve, né? Com certeza. Beleza? Miltinho, você também tem, disse que também tem cinta aí para... Cinta modeladora, todos os tamanhos. Você também tem para a hernia também, a pessoa com a hernia? Sim, sim, tem todos os modelos, para homem, para mulher. Tem aquela uma cinta de hernia, que a pessoa não tem... Essa não tem, mas está para chegar. Chega aí, para chegar, nós vamos mostrar aqui no canal, que às vezes tem muita gente com esse problema, às vezes tem uma... Firbeza total. Apertar lá, né? Cinta modeladora para homem, para mulher. É nóis, quero oi. Valeu, valeu. Então vem aqui na manga do Miltinho, fica em frente à rodoviária. Viu, gente? Fica em frente à rodoviária, na manga do Miltinho aqui, ó. Exatamente, com certeza. Aqui você compra roupa apertada e roupa larga. Ele tem roupa larga, beleza? Beleza, Miltinho? Tchau, tchau, Miltinho. Vamos subir até a Basílica, velha, gente. Vamos aqui. A banquinha do Miltinho aqui, beleza? Vamos seguindo. Gente, ainda estou com saudade da festa Melidito. Já passou. Agora nós estamos aguardando vir a festa Melidito de 2025. Ficou lindo esse local aqui, gente. Essa praça aqui, em frente à igreja de São Melidito. Olha que linda a igreja, amados. Olha como a igreja ficou linda. Muito linda demais a igreja de São Melidito. Beleza? E vamos seguir aqui, ó. Da igreja de Melidito, da feira livre e vamos até a Basílica Velha. Beleza, amados? Venha cá, Dica do Baiano. Vão pra cá. E vocês aí podem ser membros se vocês quiserem, beleza? Vocês podem ser membros do canal. É, só se inscreva. É... Tome o sininho daquele like pra que vai ser mais pessoas. E também pode ajudar o canal. É sendo membro. Beleza? Venha pra cá. Venha com o Baiano. Que o Baiano vai mostrar muita coisa pra você de Aparecida. É. Quer dizer pra você, hoje está um dia gostoso, gente. É... Está um dia gostoso. Não está muito quente. Está uma delícia caminhar, passear em Aparecida. Aparecida e passear até os pontos turistas de Aparecida. Está bom demais, gostoso, gente. A gente poder, poder passear, poder conhecer a história de Aparecida. E a gente vai passar no Centro Velho. Vamos subir o Centro Velho, que é a Ladeira do Monte Carmelo. E até a igreja de 300 anos, gente. Mais de 300 anos, a igreja velha de Aparecida aqui. A igreja... É... É... É a igreja antiga, né? Que abrigou por muitos anos a nossa mãe querida. Muitos devotos vieram aqui fazer essa homenagem à nossa mãe querida. Aqui, nessa igreja de 300 anos, né? Tem mais de 300 anos, a igreja é a Basílica Velha de Aparecida. Beleza? E vamos subir a serra, né? Subir a serra, né, gente? Vamos falar que é a serra. Ou a Ladeira do Monte Carmelo. Muito gostoso demais. E pedi pra vocês aí fazer o seu comentário, comentar. Aqui é a praça de São Medito, né? A praça... Atrás da igreja, uma praça, né? Muitas lojas. Aqui é o centro. Aqui é o centro de Aparecida, gente. O centro onde tem bancos, né? É... Lotérica. A Caixa de Corpo Federal. Tem Banco Bradesco. Muitas farmácias. Então, nesse local aqui... Aqui que é o centro da cidade. Onde o povo procura vir aqui pagar suas contas. É... A festa foi maravilhosa. E farmácia. Perto da Santa Casa. Tudo pertinho, gente. Perto da Igreja Velha, né? Perto da Igreja São Medito. Então... E perda a Basílica Nova. Também. Pra você ir pra Basílica... Você não sobe a ladeira. Você vai... Vira aqui à direita. Beleza? Você vai pra Basílica Nova. É... E agora você subiu em frente. Basílica Velha. Ah... É nóis aqui mostrando, né, gente? Então... A Basílica Nova fica atrás daqueles ônibus ali. Atrás daquele prédio verde. Olha lá verde. Olha lá, você já dá pra ver. A... A ala leste lá que tá sendo revestida. Da Basílica aqui dá pra enxergar. Beleza? E vamos subir a ladeira, Mante Camelo aqui. Pra nós... Vamos bater no papo aqui. Porque hoje tá muito sol. Dá pra gente... Dá pra gente... É... Beleza, irmão? Beleza? Tá querendo levar por trás, né, irmão? Aí não, por trás não. Aí, beleza? Oi, amigo. Pra quem você vai mandar um abraço? Ô, o Piriquito? Beleza. E pro Lula, você vai mandar um abraço? O Lula, pra falar pra você, não tá... É? Não tá me agradando, não. Ó, gente, fazer o que, ó, amigo? Isso aí é a opinião dos nossos irmãos. Oi? O Piques? Eu sou mais o Piques. Eu sou mais o governador, irmão. E o Tarcísio também mandou um abraço pro Tarcísio? Beleza. Vamos lá, vamos falar. Vamos falar aqui. Eles vão subir a serra. Falou, falou. Tchau, tchau. Beleza, irmão? É, vamos subir. Hoje tá gostoso. Tá muito calor, né? Hoje tá bom demais a conta. Aqui, gente, você encontra aqui na Oladeira muitas lojas, né? Tem vários hotéis aqui. A gente pode até falar alguns nomes, né, de alguns hotéis que tem aqui. Na Oliveira Braga. Que a gente pode falar, né? Porque aqui tá próximo de tudo, né, gente? Você se hospedando aqui na Oladeira, você tá próximo da Basílica Velha, da Basílica Nova, da Feira Livre. É que nem esse hotel aqui, Madrinha, né, gente? Hotel Madrinha. É. Ali é o Hotel Monte Carmelo. Tudo pertinho. Tudo facinho, né? Pertinho de tudo. Beleza? O baiano para de falar um pouquinho porque ele tá cansado, já. É o morro, aperta, gente. Tem o Hotel Consagrado, gente. Aqui é o Hotel Consagrado. Beleza? Também é pertinho também, da Basílica. Hotel Consagrado. Hotel Nacional. Hotel David. É, é nóis. Hotel David. Então, gente, eu sempre bato na tecla. Aqui é a Prefeitura de Aparecida. Nos finais de semana, deveria fechar a ladeira só para os visitantes. Só para os visitantes, é ambulância e polícia. Deixar a feira livre? Livre? Não. A avenida? É, Monte Carmelo, decida Monte Carmelo aqui? Livre, livre. Para que possa os visitantes andar aqui, né? Andar e fazer visitar as lojas. Poderia, né? Então, nós vamos, nessa eleição, vamos falar com os candidatos. Para que, se nós conseguimos fazer isso, a ladeira livre para os visitantes aparecidos. Beleza? Isso seria bom demais da conta. Sábado, domingo, e filiado. Livre para os visitantes. Beleza? Então, estamos passando a frente do Hotel São José, Hotel Mineiro, gente. Hotel São Pedro. E vários hotéis aqui. Bom? Vários hotéis aqui na ladeira. E vão subir, né? Sem da feira livre. Vão ter lá em cima. E peço para vocês aí. Bom, vocês que não é inscrito, se inscrevam no canal. Tocam o sininho. Dá aquele like, beleza? Aí, gente. Hotel Brasil. E também, tem opção, hein? Se vocês quiserem ajudar o canal, seja membro. Ajuda o canal sendo membro. Para poder fazer a gente trabalhar mais para vocês, cada vez mais. Ok? Isso seria ótimo. Quanto mais membro, mais vídeos. Mas tem bastante gente na cidade. Tem muita gente na cidade. Tem bacana demais. Vamos chamar de irmãos, né, gente? Se nós acreditamos. Temos Nossa Senhora como mãe. Se eles vêm aqui como filho. Então, nós agradecemos a mãezinha querida, beleza? Olha um artista de rua aqui, gente. Vamos escutar o som dele aqui. Para descartar um pouquinho, beleza? O que nós vamos ouvir? O que nós vamos ouvir agora? Você vai tocar para nós? Olha um artista. Olha um artista de rua, gente. Ainha Aparecida. Quem gosta, dá um like, comente. É... Ajuda a gente a divulgar aí o nosso irmão cantor. Seja membro do canal, ajude a gente para a gente mostrar essas coisas bacanas aqui de Aparecida. Meu bem, é maravilhoso. Fuscão Preto, canta Fuscão Preto para nós. Vou tocar agora. Vai. Eita, o meu Rogério. Pode cantar também, né? Pode. Que lindo, lindo, lindo. Inscreva no canal, coca o sininho, dá aquele like e seja membro, beleza? Vem com a gente, beleza? A gente mostrando os artistas de rua de Aparecida, beleza? Olha o nosso artista de rua aqui. É o melhor que nós temos. É... Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Deus abençoe você. Tchau. Então, gente, cada um ganha a vida como pode, né? É cantando, é vendendo, é agenciando, chamando o povo para comer, é trabalhando em lojas, Aparecida, depende muito do turismo, então vamos aproveitar. Outros pedindo também, é um ato de sobrevivência, não é verdade, não é verdade? É um ato de sobrevivência, então cada um trabalha do seu jeito, como pode. Quem não tem para comprar mercadoria, pede, aqui tem e vende, beleza? E é assim que funciona a vida do povo brasileiro. Opa, tá doce, tá doce, tá doce? Tá docinho? Dica do baiano para vocês, beleza? Ih, vamos subindo aqui, gente. Estão quase chegando na praça mais alta, de frente à Basílica Velha. Tem muitas lojas lindas aqui, gente, tem muitas lojas bacanas aqui, religiosas, antigo religioso. Muito bacana demais, comida aqui, serve, serve, gente, 35 reais aqui, ó. Fica com fome quem quer. Comida barata e boa aqui, saborosa, tá cheirando aqui fora, na rua, beleza? Tá bom demais o papá aqui. Então, Mato, cheguei até aqui em cima, mostrando pra vocês aqui a Basílica Velha. A igreja tem 300 anos de Aparecida, tem mais de 300 anos, né? A praça antiga aqui. E a gente espera esse vídeo pedindo a benção, homens e queridos, Nossa Senhora Aparecida. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser, tchau, galera. Fui, fique com Deus. Tchau, tchau. Fui. Tchau. 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 Tchau.